O que é a minha irmã? É uma interrogação só né? Eu tava feliz a vida por estar aqui entre amigos mais uma vez me ajudando esse carro maravilhoso aí. Só vou falar pra vocês, acabei de falar aqui, acabei de falar aqui com o Nilson Castro lá da Carros Auto Center, está ali no box número 10, deu uma amassada para visitar o box 10, vai ter sorteio de pneus, sorteio de rodas, um monte de presentes para vocês que deram uma passada do box, quero botar um trem, depois ir na outra, para que você tenha a base da tarde, estava falando, mudou as garmas aqui agora, que elas vieram agora, hoje, para visitar o espaço da beleza, lá nos camarotes, no camarote, o 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 camarote